Ei, pode aumentar barulho do paru, tá nessa porra? Esse é o DJ Win da ZL, tá ligado? Mano, é que é só o bruxo nos beat, pô É só de que é na G 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 É que é só o bruxo nos beat, pô É só de que é na G Opa, o senhor, o cara, o senhor, 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 o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Amém